Eu parei no casarão Achando que era uma zona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Mas quando eu entrei Na verdade era o restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar Me perguntou se eu queria dar mais vai e jantar Eu respondi pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu comece do deixar eu dormo um sono Eu respondi pra ela Eu tô com muita fome Depois que eu comece do deixar eu dormo um sono Mas antes de dormir Eu comi E comi E comi E comi E comi E comi Adorando o restaurante Ela queria dar mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi Vai Comi E 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 a dona do restaurante Ela queria dar mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi E comi E comi E a dona do restaurante Não queria dormir Porque ela tava gostando De dar comida pra mim Vá Uh Skylovedo forró Alberto Divulgações Achando que era uma zona Mas quando eu entrei, na verdade era um restaurante de uma dona E quando eu entrei, na verdade era um restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar e perguntou se eu queria tomar banho Irrata, eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comecei, eu deixarei, eu dormo um sono Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comecei, eu deixarei, eu dormo um sono Mas antes de dormir, eu comi, comi, e comi, e comi, comi, comi E a dona do restaurante é da ferida, mas pra mim, mas antes de dormir Eu comi, comi, e comi, e comi, e a dona do restaurante não queria dormir Porque ela tava gostando de dar comida pra mim, mas antes de dormir Eu comi, e comi, e comi, e comi, 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 comi E a dona do restaurante é da ferida, mas pra mim, mas antes de dormir Eu comi, e comi, e comi, e comi E a dona do restaurante não queria dormir Porque ela tava gostando de dar comida pra mim Eu comi, e comi, e comi, e comi, e comi Eu comi, e comi